E já tá quase amanhecendo o dia E a pessoa liga querendo me ver A sua voz tá meio alterada Deve tá chapada, eu conheço você Porque toda vez que a gente termina Você nunca leva o nosso fim à risca Cê tá com saudade dos beijão de língua E olha eu tô com mais saudade ainda Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Aô menino, assim o peito não aguenta E já tá quase amanhecendo o dia E a pessoa liga querendo me ver A sua voz tá meio alterada Deve tá chapada, eu conheço você Porque toda vez que a gente termina Você nunca leva o nosso fim à risca Cê tá com saudade dos beijão de língua E olha eu tô com mais saudade ainda Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Vai ser pra sempre eu, pra sempre eu Chora coração apaixonado Vem com o plebóizinho Tônia Azevedo Vivo eu de bar em bar Fim de semana Bebendo outra vez Pra não te ver, pra te esquecer Pra não ter que lembrar Nossos beijos ao luar Meu amor, não acredita que eu a amo Você mexe comigo Vagabundo perdido Vagando Loco de amor Querendo te encontrar Vivo eu no cabaré Fim de semana Bebendo pra esquecer E me dizendo, acreditando que eu não quero mais Eu não vou voltar atrás A saudade bate forte, eu quero ligar Pra dizer que eu não vou voltar Pra dizer que te amo Você não acredita só porque eu bebi demais Me deixa fora dos planos Dos beijos seus amores Eu não consigo te esquecer Eu não consigo um segundo mais Viver longe de você Amor, 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 amor De você Amor, amor, amor Chorei largado pelas ruas Um vagabundo sem conduta Bebendo só pra te esquecer Amor, 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 amor Duvido que é o amor mais forte É amor do sul ou norte Embriagado de prazer A saudade bate forte, eu quero ligar Pra dizer que te amo Você não acredita só porque eu bebi demais Você não acredita só porque eu bebi demais Me deixa fora dos planos Dos beijos seus amores Dos beijos seus amores Eu não consigo te esquecer Eu não consigo um segundo mais Ficar longe de você Amor, amor, amor Chorei largado pelas ruas Um vagabundo sem conduta Bebendo só pra te esquecer Amor, amor, amor Duvido que é o amor mais forte É amor do sul ou norte Embriagado de prazer Amor, amor, amor Chorei largado pela rua Um vagabundo sem conduta Bebendo só pra te esquecer Oh, 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 oh Assim o coração aguenta Chora, paixão Toca, maestro Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo era pra se abraçar Você com um laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anárguas com tantos babados Você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava Uma vez a mimúte Eu lhe apertava E olhava seu busto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso a la casta E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra te guardar E tudo que a gente transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar na tua casa Em frente ao portão Um beijo e um abraço Minha mão na tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Porque nos conselhos Que a tua mãe te dava Uma deles dizia Só depois que casar E tudo que a gente transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile na minha lambreta Que no fim do baile na minha lambreta Aquele broto bonito e a minha braça E tudo que a gente transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile na minha lambreta Aquele broto bonito e a minha braça Eu sempre querendo o themselves Oh, madrão! Alô, meu irmão! Davi Silva! Quando você terminou eu fiquei tão mal Você foi tão insensível, tão irracional Mas esqueceu que o mundo gira, você pode saber Hoje sou eu quem chora, amanhã é você Vou seguir minha vida, procura um novo amor Que me dê carinho, me dê valor Porque na verdade você nunca me amou Eu sempre amei sozinho, agora o jogo acabou Eu sempre amei sozinho, agora o jogo acabou Eu sempre amei sozinho, agora o jogo acabou Essa é pra enchar o peito, viu? Tome cachaça, menino Quando você terminou eu fiquei tão mal Você foi tão insensível, tão irracional Mas esqueceu que o mundo gira, você pode saber Hoje sou eu quem chora, amanhã é você Vou seguir minha vida, procura um novo amor Que me dê carinho Que me dê carinho, me dê valor Porque na verdade você nunca me amou Eu sempre amei sozinho, agora o jogo acabou Eu sempre amei sozinho, agora o jogo acabou Eu sempre amei sozinho, agora o jogo acabou Eu sempre amei sozinho Você que minha vida procura um novo amor Que me dê carinho, que me dê carinho Porque na verdade você nunca me amou Eu sempre amei sozinho, agora o jogo acabou Eu sempre amei sozinho, agora o jogo acabou Eu sempre amei sozinho, agora o jogo acabou Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau, até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau, até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Nem quando ouvi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Bora com o Playboyzinho ao vivo Tony Azevedo Bora pra mais um, quer sucesso menino Tony Azevedo, Playboyzinho ao vivo Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelera Veio nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Oh, você perto de mim Oh, você perto de mim Oh, saudade da mãe das crianças Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Toca esse sucesso menino Bota pra trincar no paredão Vem com o Playboyzinho Tony Azevedo Bota pra tocar nos paredões aí menino O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva e nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Por que a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa A gente não separa Água de chuva e nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Por que a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O 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